Eita, meu camarada, não é para ver um testão aqui, rapaz, eu venho da cabaceira, meu, vem aqui com fome, rapaz. Agora, eu acertei que aí você está comendo, deu logo aí um suquinho aí. A defesa é porque ela não tem sossego mesmo não, estou trabalhando aqui, pensando que estou tranquilo aqui, a roupa é retenção, isso aqui é bom comer um feijão, e tu chega para perturbar, cara. É que eu também quero lanchar, não, não, se você dá para mim, meu, lança lá para mim, aqui é para o barrilhão, a bebeia estando aqui hoje. Aí, isso aqui eu vou lançar mais as mãos. Mas, a bebeia, mais um litro, um feijão, dois feijões, 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 dois feijões. Vai para casa, eu não estou preocupado com isso não, minha barriga está lá dentro. Eu não estou preocupado com isso não, você está ficando, vai para casa. E o feijão, o feijão está aqui, o feijão está aqui, tem peixe aqui, olha. Peixe, olha, amassar o que que nós comemos? Não vou assar não, isso aqui eu vou assar só mais tarde, meu lado, isso aqui eu vou assar mais tarde, não tenho essa hora não, não vou assar mais tarde, assai com melão que o feijão, está bom? Aí eu não vou assar mais tarde não, feijões, aí está grosso, eu vou ter em torcinho dentro, eu posso comer um pouquinho? Não, esses quatro caroços aqui tem para desperdício para aqui, esses quatro aqui, esses quatro caroços aqui, esses quatro caroços aqui. Ah, quatro caroços aqui eu não quero, rapaz, é muito mais agradecido, uma galinha come de um por um caroço, um caroço de um por um, a galinha, ela come um caroço com outro caroço, eu vou dar cinco caroços. Rapaz, acho que tu está de sacanagem, meu lado, eu vou te dar só essa aqui, pronto, só essa aqui, agora essas aqui eu vou te deixar o feijão, quero o feijãozinho também. Agora o feijão não está louco. Eu vou lhe dar o feijão e eu vou ficar sem comer, rapaz, de jeito de ser escovado, meu lado. Tu veio lá da roupa, ali a tarde perto do baquinho, rapaz, não está sabendo que eu tinha ainda, eu tinha ainda três carrinhos de baixíssimo que eu não usar, meu lado. Peixe aí, já pensa que é peixe bonito? Isso é peixe bonito, deixa ele aí, deixa ele quietinho aí, deixa ele quietinho aí. Isso aí vai arrar tudo meio com feijão, aí você deixa o que? Deixa o arrar tudo meio com feijão, aí você deixa o que? Rapaz, como é que eu vou chegar em casa com fome? Rapaz, você é do seu jeito, você é do seu cuidado, eu só sei dizer que eu estou trabalhando aqui, eu não vou querer que você coma meu querido não, mano. Pode deixar que eu vou. Eu vou só terminar o serviço que tem que terminar aqui. Tá bom. Aí eu vou comer, viu? Aí você rir mais perto daqui não, mano. Não rir mais não. Tá bom. Eu acho bom, viu? Rir mais perto do ba não. Feche o melado todo meio. Feche o melado todo meio. Feche o melado por causa do serviço aqui. Feche o melado. Chega para o pé. O pé. E aí? E aí? Vamos lá. Vamos lá. Tem que é muito tarde de casa. Tem que é muito tarde de casa. Acho que eu vou comer meu feijão. Eu vou comer meu feijão. Se não é que é merado caçado. De repente a gente está aqui. Como aí eu estou aqui. Eu não moro. De repente é que é merado caçado. Vem comer meu feijão. Aí eu vou comer meu feijão bom. Eu vou comer meu feijão bom. Já tem que chegar outro aí. Chegar outro aí igual eu. Mas eu vou comer meu feijão bom. Eu vou comer meu feijão bom enquanto é cedo. Porque eu tenho patente. Para receber aqui mais tarde. Vem lá meu feijão que eu não sei. Esse é um. Olha o que vocês. Não tem jeito. Feijão. Panela de feijão estava aqui. Olha esse que esse cachorro escondeu. Ei negão. Foi tu que escondeu meu feijão negão. Cadê que foi que pegou os feijão aqui negão? Hã? Quem foi que pegou os feijão aqui? Hein, negão? Não viu esse quem foi que pegou os feijão, negão, hein? Aquele melado safado Aquele melado safado Também eu vou molho também Vou trabalhar, rodar as costas para aquele melado safado Eu digo que ele veio aqui, pegou o feijão E foi embora e eu fiquei agora sem comer Agora como é que eu vou gastar 3 carrinhos de massa aqui Se ainda há 3 horas Como é que eu vou gastar 3 carrinhos de massa aqui Aquele melado ali, não tem dó de ninguém mesmo não Agora o que vai acontecer É o jeito que eu come essas bolachinhas aqui Até o reféns que ele levou Acaba assim já igual esse melado safado Agora é o jeito que eu come essas bolachinhas aqui Porque não tem outro jeito Beber ela com água A gente vai beber essas bolachinhas com água Porque o melado ali não tem coração não Mas o melado ele não dá pra ganhar ele Eu faço por aquele melado safado Eu vou beber com água Tem outro jeito Eu já o jeito é beber Aquele melado safado ali Aquele melado safado ali A gente não dá bolachinha com água Não tem outro jeito não Morrendo dentro d'água Eu me lembro que quando eu era menino Eu ia comprar pão quando chegava no agosto Eu ia molhar os pão quando chegava no carro Eu chegava ali 2, 3 pão Eu molhava dentro do riacho Por que eu não posso molhar numa aguinha dessa aqui Ó, muito é bom Melhor do que nada Aquele melado safado ali Eu não posso ter deixado um estambular Tem jeito de beber com água, não tem outro jeito Pega, manão Pega, manão Pedeu com água Tchau